Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou trazer uma integração para vocês do Bubble com o Flutter Flow O Flutter Flow me presenteou com um ano de acesso especial para trazer conteúdo para vocês sobre a ferramenta E vamos começar logo fazendo uma chamada API, vamos começar com tudo logo Eu vou tentar ao máximo trazer sempre conteúdo ligando o Bubble ao Flutter Flow Para você desenvolver suas aplicações no Bubble e transformar ela em mobile usando o Flutter Flow Tudo isso via integração, via API Então bora lá, bora começar Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal Todas as semanas eu trago aqui conteúdo sobre o desenvolvimento de aplicações web Utilizando o Bubble, utilizando o Flutter Flow Vai ter conteúdo sobre o AppGiving Então vai ter muita coisa aqui, tudo de novidade do mundo no code E eu vou estar trazendo todas as semanas aqui para você Então já se inscreve aí, se inscreve no grupo do Telegram Que só lá eu entrego em primeira mão todos os vídeos que eu subi aqui na plataforma E o seguinte, acabei de lançar o meu curso sobre o desenvolvimento de aplicações web Utilizando o Bubble Se você é iniciante, se você é intermediário Acesse o link aí que está na descrição Que vale muito a pena Todas as semanas a gente está tendo mentorias dentro da minha plataforma Quando a gente tem um bate-papo, a gente tira dúvida Você pode sugerir aulas Então tem muita coisa, dá para aprender muito E lá dentro eu vou trazer novos conteúdos sobre o Flutter Flow e sobre o AppGiving Então acesse o link aí na descrição Adquira o curso que eu te espero lá Então bora galera, vamos lá, vamos começar Ah, lembrando, queria agradecer aí o pessoal do Flutter Flow Flutter Flow.io, ter me dado esse acesso especial aí Muito obrigado, valeu galera, valeu mesmo Então vamos lá Bem Aqui na Eu abri aqui só para vocês, vejam bem o Flutter Flow, né Seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer umas imagens lá do Bubble, tá Essa galeria de imagens aqui, isso aqui é lá do Bubble E aqui é o Flutter Flow Então é o seguinte Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Bubble No Bubble eu tenho esse serviço aqui Esse aplicativo, ele é da época que era permitido você fazer, habilitar o API Nos aplicativos novos é só no plano pago Mas é o seguinte, você vai marcar essas duas caixinhas aí, tá E aqui eu estou exibindo uma tabela Que é a tabela imagens, tá Que é aquela, essa tabela aqui de imagens aqui Beleza Esse é o nosso Endpoint, tá Que a gente vai utilizar para trazer os dados para o Flutter Flow Você vai vir habilitar essas duas caixas aqui, esses dois checkbox aqui no Bubble Tá, e aqui é o Settings API Você vai pegar esse endereço aqui, tá Já pega esse endereço aqui, copia ele e faz o seguinte teste Já coloca ele e joga na sua tela, ó Não vai aparecer nada, né Por que que não vai aparecer nada? Porque você tem que informar qual é a tabela que você quer Ah, essa aqui ó, imagens, tá Então eu vou colocar aqui, ó Objeto barra imagens Agora ele me trouxe Tudo ok Ele me trouxe aqui agora Todas as minhas imagens cadastradas no banco de dados ali Então é o seguinte Eu vou copiar aqui Esses dados E vou deixar esse site na descrição aqui, ó É isso aqui, ó JSON Path JSON Path Você vai precisar disso aqui Para a gente poder colocar os caminhos ali Para o Flutter Flow entender Aonde é que ele tem que pegar esses dados, tá Então vamos lá Agora Vamos lá para o Flutter Flow No Flutter Flow A gente vai fazer a nossa primeira chamada Você vai vir aqui API Calls, tá Se você ainda não tem Tem vídeos iniciantes aí Sobre o Flutter Flow, tá Acesse aí Eu deixei no card acima aí, tá Então vamos lá Aqui você vai adicionar uma nova chamada Você vai dar um nome aí para ela Test2Bubble Aqui Você coloca os tipos de chamadas, né Seget, Post, Delete E aqui você vai colocar A sua URL Qual a URL? Aquela que a gente colocou ali, tá Que a gente copiou aqui Beleza Vou mostrar aqui para vocês como é que está Ela vai ficar assim, tá vendo Novos tutoriais Objeto Barra Imagens Que é justamente Esse endereço aqui, tá galera Esse endereço que você copiou Aqui Colocou barra A tabela que você quer Exibir Tá Beleza A gente colocou ela aqui Não tem parâmetro no header Não tem nenhum parâmetro query Beleza Cancelar aqui Tá Criada a nossa chamada aqui no Flutter Flow E agora para a gente exibir Como é que a gente faz para exibir Essa chamada Bem A gente vai vir aqui Esse aqui é o A árvore de De elementos, né Aqui na árvore de elementos Eu criei Coisas simples, tá Se eu coloquei na homepage Eu coloquei um container E botei um grid view Simplesmente isso Um grid view Para a gente Exibir isso Num grid, tá Agora vem uma parte Bem importante aqui Para a gente poder Começar A exibir Esses dados aqui No Flutter Flow Seguinte No container A gente É Ele não Ele não tem dado nenhum Você não vai colocar dado nenhum Aqui no container O que a gente quer trazer os dados É dentro do grid view Então no grid view aqui Eu coloquei aqui Algumas configurações Vou botar 20 aqui também Aqui é a distância Essa distância aqui, tá Seguinte Aqui no grid view A gente precisa de informações A gente precisa saber Aonde é que a gente vai Trazer esses dados De onde é que a gente vai trazer Esses dados Aqui no Flutter Flow Existem essas abas aqui Aqui é a aba de ação Aqui é a aba do back-end Tá É aqui que a gente vai começar A nossa brincadeira aqui Você vai vir em qual tipo de query Você vai trazer Uma chamada API Tá Chamada API Assim que você coloca A chamada API aqui Ele já traz Todas as chamadas que você tem Só você escolher a que você criou Eu criei aqui Tutu YouTube Beleza Assim que você clica isso aqui Ele ainda não tá Como grupo repetidor Ele não tá exibindo tudo ainda Então a gente vai vir aqui Isso aqui transforma ele Pra ele trazer os dados dinamicamente Então Se você clica aqui Você vai dar um nome aí Pra sua variável Eu coloquei como bubble Aqui você Seleciona Coloca o número máximo De itens que você quer exibir Eu botei 20 aqui E a informação Vai vir de onde Ah Aí você vai buscar aqui Tutu YouTube Response From Grid View É o que isso? É a resposta daquela chamada Dessa chamada aqui Tá Tutu YouTube É a resposta dessa chamada Você vai trazer daí E aqui Quais são as opções? JSON Path Ele só traz uma E agora Esse JSON Path Eu pego Como é que eu pego Esse JSON Path? Como é que eu sei O que é que eu vou colocar aqui? Bem Seguinte Você vai vir aqui no seu No seu Na sua resposta da sua chamada E aqui tem Veja que aqui tá Aqui é um parâmetro JSON Tá Seguinte Você veja que tem aqui Uma resposta Tá E nessa resposta Ele tem Os resultados Os resultados Vai ter o que? A foto e imagem A data de criação A data de modificação Ou Criado por Data de modificação E o ID Tá Isso vai depender muito Da sua tabela O meu só tem isso aqui Beleza Então Como é que eu vou Eu vou copiar Esse código aqui E vou entrar no JSON Path aqui E vou colar ele aqui Todo Tá vendo que ele tá aqui colado Quando eu colo aqui Aqui eu posso Buscar O parâmetro aqui Do JSON Tá Então se eu Veja se eu apagar esse Ó Tá aqui É Response Ponto results Foto Imagem Beleza O que é que ele tá me trazendo? Ele tá me trazendo O endereço Da imagem Tá vendo aqui? Beleza Se eu apagar esse aqui Foto imagem Results Veja que ele Ele cortou aqui Agora ele só Me traz Os resultados Tá Ele me traz a partir Disse aqui Tá vendo? Response Pronto results Ele me traz A lista De imagens Ele traz toda a lista De imagens Então Esse path É o que a gente quer Pra gente colocar onde? Pra gente colocar No grid Tá No total A gente quer trazer uma lista Então A gente A lista Vai estar aqui Ó Response Pronto results Que é justamente Esse path aqui Tá Esse path A gente traz Todos Uma lista De elementos Qualquer aí Que você tenha Beleza Agora Dentro do nosso Grid A gente vai ter A imagem Tá A imagem precisa ser dinâmica Também A gente tem que mostrar Um dado dinâmico Nela Então A gente vai vir aqui Novamente Opa Aqui não Aqui não Você vai vir aqui Em path Tá E vai selecionar From variable Você vai clicar aqui E aqui Ele vai dar A fonte de dados Onde é a fonte de dados Vai vindo Bubble Item Que foi aquele que você criou Tá Que é isso aqui Ó Bubble Tá O json path Qual é o json path? É um path Que você vai Passar aí Tá Um dado E onde é que a gente Pega esse aqui Ó Foto e imagem Se a gente colocar aqui No json path ali Se eu colocar aqui ó Dois pontos Imagem Opa Foto Imagem Ó Veja que ele me trouxe aqui Ele me trouxe aqui Exatamente o endereço De cada imagem Então é esse path Então é esse path que eu preciso Só que O seguinte Ali Aqui no Flutter Flow Eu já dei o primeiro caminho Eu já dei o primeiro caminho Que é esse aqui ó Eu já dei o primeiro path Que é esse aqui Response.results Então Aqui na imagem Eu só preciso colocar O path Vai ser o path final Vai ser Ponto Foto Imagem Tá Veja que você entendeu Ó O primeiro path É esse aqui Que vai vir Dentro do nosso grupo repetidor No caso Seria lá no bubble Né Nosso grupo repetidor O path vai vir Dessa forma Tá E aí O dado dentro da imagem Que seria No nosso bubble lá Seria O corrente cells Tá O corrente cells aqui agora Vai ser o que? Vai ser o path Foto Imagem Que é Esse nosso dadinho aqui ó Foto e imagem Tá vendo? Foto e imagem Ele vai me trazer O endereço Onde tá a imagem Tá Se eu copiar aqui ó Esse endereço Se eu colocar aqui Veja que ele vai aparecer A minha imagem Tá vendo? Beleza Aqui Agora a gente já Trouxe as informações Pro nosso grupo repetidor Com esse path E dentro A gente já colocou O corrente cells Mais ou menos O que a gente quer Tá É esse path aqui A imagem Se você quiser trazer o título Como é que você faria? Você vem aqui E ele não tem título Mas esse dado Na minha tabela Não tem título Mas se ele tivesse aqui Se você quiser trazer o id Você vai colocar Esse aqui Tá Se eu colocar aqui ó Id Tá vendo? Ele me traz Os id's De todos os elementos Da minha tabela E aí você mudaria Esse aqui Para id Como aqui é um elemento Imagem Vou trazer uma imagem Tá? Então Assim que eu Dou um run aqui Ele já me traz aqui A minha lista De imagens Diretamente Do bubble Diretamente Por flutter flow Então assim Você pode Criar as suas aplicações Lá no bubble E transformá-las em mobile Utilizando Tudo Via dado API Tá? Essa foi Mais uma aula aí Sobre flutter flow Vai ter muito conteúdo Sobre flutter flow Aqui agora Pois a gente tem um acesso Especial aí agora Então Nós vamos trazer Vou fazer muita coisa Aqui sobre flutter flow Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você ainda não é inscrito No canal Não esquece Se inscreve aí no canal Para não perder nada Sobre bubble E flutter flow E Avisando mais uma vez O curso As inscrições Estão abertas Entre para a comunidade Que lá A gente se ajuda muito Todas as semanas Eu estou fazendo mentoria Com os alunos Então Clica no link abaixo Adquira o curso Tá? Te vejo lá Valeu galera Grande abraço E até a próxima